Olá, traders, boa noite. Vou mostrar para vocês aqui como abrir o seu primeiro trade no MT4 e qual que é a lógica dessas informações aqui, saldo, capital líquido, margem liberada, que são coisas que vocês têm que aprender para começar a operar. Então, quando você está com a conta logada, vi aqui, ela está com a conta logada, bacana, o que você vai fazer? Depois que você fez as configurações, tem um vídeo como você habilitar esses ativos e habilitar o spread. Depois que você fez isso, esse é um horário bastante ingrato para operar por causa que a gente está no meio da hora do rollover. Se vocês derem uma olhada aqui, um gráfico de um minuto, olha o spread para onde foi aqui em determinado momento e levando esse candle aqui na hora do rollover e olha como é que ele está agora. Então, tomem bastante cuidado, olha o tamanho do spread aqui em 7 pips nesse exato momento. Mas como eu estou numa conta de demonstração e só é para fins educativos, vai servir do mesmo jeito, até talvez melhor, porque vocês vão ver o que o spread influencia na hora de você tomar uma decisão de comprover. Beleza. O que eu vou fazer? Quero operar. Decidi, estudei, analisei o mercado. Ah, eu acho que aqui, estou vendo um gráfico de uma hora, eu acho que o euro vai subir. Ele vai, aqui bateu o suporte, independente da análise, isso não importa agora, ele vai subir. Então, se vai subir, eu quero comprar euros, porque eu quero me aproveitar desse momento que eu acho que o euro vai subir. Então, eu vou clicar aqui em nova ordem, tá? Clico em nova ordem e vai me aparecer essa janela. Essa janela, eu vou decidir o volume que eu vou comprar. Então, aqui eu estou comprando um lote. Lembrando que o valor do lote no FX tem o valor nominal de 100 mil. Então, se eu estou comprando euro, um lote de euro, eu estou comprando 100 mil euros. E aí vai depender da minha alavancagem configurada nessa conta para ver o quanto de margem eu vou chamar para negociar esses 100 mil euros, tá? A alavancagem financeira permite que você negocie esses 100 mil euros, esse um lote, com uma quantidade menor em função da alavancagem financeira. Então, beleza. Olha, eu vou negociar aqui um lote. E aqui eu posso já pré-definir o meu stop loss e o meu take profit em preço, tá? Agora aqui bid, que é o preço que alguém está disposto a comprar, algum fornecedor, algum banco, algum provedor de liquidez está disposto a comprar euros. E ESC é o preço que esse banco, que esse provedor de liquidez, fornecedor de liquidez, hedge fund ou quem seja que está vendendo essa hora, é o preço que ele está disposto a vender. Então, se eu, como cliente investidor, quero comprar, o preço que eu olho é esse, que é o preço que o pessoal está disposto a vender. E se eu quero vender euros, eu tenho que olhar o preço bid. Então, quando você vê aqui o preço de compra, é o preço que o banco, ou o fornecedor de liquidez, ou o hedge fund, seja quem for que está dando esse preço, é o preço que ele está disposto a comprar, não é o preço que você vai comprar. Se eu clicar compra aqui, comprar a mercado, eu vou comprar a este preço, que é o preço que ele está disposto a vender. Então, eu posso entrar comprado ou entrar vendido, posso entrar em long ou em short, e aí eu vou fazer, vou decidir aqui, se eu vou comprar um lote mesmo, e vou executar a minha ordem. Então, decidi que realmente eu quero comprar um lote de euro, vou clicar aqui, comprar a mercado. Aí, beleza, já deu aqui, só a ordem de um euro foi executada com sucesso. Olha o tamanho do spread aqui, 85 pontos, e eu já entrei no mercado perdendo 85 dólares, mais a corretagem que eu estou pagando para a TICMIL, para a corretora, que é de quatro unidades monetárias por cada lote cheio operado. Então, se eu estou operando euro-dólar, eu vou pagar quatro euros. Quatro euros a esta taxa de câmbio, dá 4,87 dólares, o meu saldo está em dólar, então eu preciso debitar da conta em dólar do cliente. E, beleza, se eu estivesse em um momento de alta liquidez, e eu estivesse com spread zero, eu entraria, ao invés de entrar spreadado e já perdendo 80, 85 dólares, eu entraria perdendo zero, só pagando a corretagem, porque a corretagem e o spread é cobrado independentemente se você tem uma posição de lucro ou de prejuízo. A corretora, ela ganha, ela é remunerada por fazer intermediação financeira. Então, se você ganha, ok, se você perde, para a corretora também não muda nada, se não é uma corretora market maker, obviamente, ela ganha em função do volume de lotes que você opera. Então, nesse caso aqui, independente agora, não vamos se atentar a isso, se está ganhando ou se está perdendo, porque a ideia é educacional, é você ver aqui, tá? Então, eu estou perdendo nessa posição 81 dólares, estou pagando 4,87 de comissão, estou perdendo 85,87. Então, meu saldo é de 2,972, que é o que eu tenho de saldo fechado, de capital fechado, e meu cartão líquido, que é este saldo aqui, mais o meu Profit in Loss aberto, que nesse caso é menos 85, está dando 2.886. de margem, eu precisei, para negociar esse 1 lote aqui, cadê, tamanho 1 lote, eu precisei de 609 dólares da minha conta. Não lembra que eu falei da alavancagem financeira? Eu comprei 1 lote, de euro contra dólar, com valor nominal de 100 mil euros, então, eu estou negociando no mercado como se eu tivesse 100 mil euros, como se eu tivesse, se o investidor tivesse 100 mil euros, para comprar essa posição, mas só precisei investir 609 dólares. E agora, o que eu tenho que controlar é o meu risco, saber até que ponto eu estou disposto a seguir no mercado, sendo que eu investi 609 dólares, e já estou perdendo 83 dólares. E aí, o que eu posso fazer? Aí, eu tenho várias alternativas agora, que eu abri essa posição. Eu posso ir abrindo outras, vou dar um exemplo para vocês, vou negociar aqui, dólar neozelandês contra dólar americano, e vou abrir uma nova ordem, desta vez de 0,5, então, meio lote, eu vou abrir uma posição de 50 mil dólares neozelandeses, e eu vou fazer uma operação de venda. Então, ou seja, por que eu vou vender? Porque eu acho que esse ativo vai cair, e esse gráfico, a partir de agora, vai lá para baixo. Então, eu vou vender caro aqui, vou sair do mercado recomprando mais barato, e vou obter um lucro. Então, eu vou fazer uma venda. E foi executada com sucesso. Eu entrei nesse trade já perdendo, porque eu estou com um spread muito alto, por causa do horário. Seria legal a gente fazer outro vídeo, até vou ver se eu faço outro vídeo em momentos de alta liquidez, para vocês verem como isso aqui está zerado. Então, eu entrei spreadado aqui, com um spread bem alto, em 28 dólares. Então, a minha conta aqui começou com 2.900. Se eu fechar tudo agora, se eu fechar esses slots agora, eu fico com 2.882. Então, eu vou fechar esses slots. O que eu posso fazer para fechar esses slots? Não quero mais seguir o mercado por A, B ou C. Eu posso clicar aqui, nesse botãozinho de X. Se for a primeira vez que você vai clicar, ele vai vir uma janelinha, perguntando se você tem certeza, mas depois que você clicou uma vez, ele vai fechar. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai aparecer aqui, fechada. Eu vou fechar essa ordem. Tá? Ok. E eu vou vir aqui e vou fechar essa ordem. O meu não está aparecendo a janelinha para fechar direto, porque quando foi a primeira vez que eu fui fechar a ordem, eu coloquei que eu não queria fechar automaticamente essa ordem, porque é uma confirmação, porque aquela coisa que a gente fala, às vezes, clicou errado. Olha lá, essa posição já vai... Daqui a pouco, pode ser que me dê algum lucro. Aí eu posso dizer assim, puta, ia fechar, não vou mais fechar. Tá? Então, vou deixá-la aberta. Beleza. Estou deixando ela aberta aqui. A outra eu fechei. Ela foi para cá em histórico da conta. Eu já tinha alguns trades nessa conta de teste. Está aqui, olha. O trade que eu fechei. Um lote de euro. Paguei R$4,87. Perdi R$57, mais a comissão. Então, estou falando aqui de R$62, 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 R$62. Volto aqui em negociação, e meu trade fala assim, ah, não. Efetivamente, eu quero fechar. Então, eu venho aqui. Se eu não habilitei aquela opção que não apareceu para vocês, mas quando for a primeira vez vai aparecer, eu venho aqui em fechada, fechei. Estou zero risco no mercado agora. Não estou exposto ao mercado. Está todas as minhas posições fechadas. Posso clicar aqui com o direito e pegar o histórico, todo histórico. Como essa conta é nova, então ela só tem o histórico de hoje, mas se você tiver uma conta antiga, você pode clicar com o direito aqui em qualquer espaço, clicar em todo histórico ou um período personalizado, último mês, e fazer, e ver o seu extrato em tela. Está bom? Você também pode salvar como relatório, relatório detalhado. Aí ele salva no seu computador. Depois vocês clicam aí e dão uma olhada como ele é salvo. Está bom? Beleza, pessoal. Acho que assim, eu vou fazer um outro vídeo agora de Stop Loss e Take Profit, como modificar a ordem. E espero que isso esteja ajudando vocês a iniciar a experiência financeira dentro do mercado internacional de divisas. Está bom? Um, 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 um